Fala pessoal, vou mostrar aí mais dois modelos aí onde a gente fez o polimento completo, tá? De acordo com a especificação da fábrica aí, voltando o relógio à aparência aí de novo, tá? Nosso polimento aí é profissional, muita experiência a gente tem no ramo aí de polimento, tá? Inclusive cursos aí na Suíça, tá bom? Onde a gente chegou nesse nível de excelência aí, tá? Esse primeiro aqui é um Victorinox, ó, corda manual, relógio bem bacana aí, ó Tava bem riscado aí o aro, vou chegar bem perto pra vocês verem E a gente fez esse polimento aí acompanhando o polimento original de fábrica, tá? Lateral também, tava bem riscada, aí ó, ficou perfeito, tá? Então se você tem um relógio aí de marca de luxo, seja Victorinox, Omega, Longines, Cartier, Rolex, Tag Roya, entre outras Pode tá entrando em contato aí conosco, tá? A gente recebeu esse relógio só o relógio, sem a pulseira, tá? Ambos são do mesmo dono, e esse outro aqui também bem bacana, ó, esse aqui também é um relógio Victorinox, corda manual Esse aqui também tava bem judiado, pra mostrar ele aqui de ângulo diferente, ó, tá? E a gente manteve as características aí de fábrica, tá? Ó, beleza? Então pessoal, se você quer revitalizar o seu relógio, se ele tá bem judiado aí o polimento, a gente consegue fazer ele com as mesmas características da fábrica Se é escovado, é escovado, se é raiado, a gente faz raiado, ó Com aqui, esse aro aqui, ele é com acabamento raiado, ó, você pode ver É um polimento bem difícil de se fazer e ficou perfeito, tá bom pessoal? Então isso aí, mais um polimento finalizado, topíssimo, tá? Quem tiver interesse nos nossos serviços, todos os links estão na descrição Obrigado a todos aí e até a próxima, valeu!